Eita modão, essa aqui eu quero dedicar viu meu velho, Orlando Farias, tamo junto, valeu galera de Tangos Bar, essa eu gosto viu. Sente aqui comigo no sofá, e vamos conversar, é hora de abrir o jogo. Nosso amor tá indo de água abaixo, e deixa virar relaxo, temporal apaga o fogo. Por que você não olha nos meus olhos, seu beijo já não tem mesmo sabor. Seus carinhos não me fazem dormir, me xinga quando a gente faz amor. Você só vai tomar banho sozinha, na hora do jantar diz que já comeu. Nem vê novela, nem liga o som, diz que não tem nada bom, que satisfaço é com o seu. Você se esqueceu, que dentro dessa casa eu existo, e em 92 casou comigo, por isso eu exijo explicação. E sou eu que te incomoda, pra te fazer feliz, fiz o que pude, mas nos incomodado é que se mude, você que vai tomar a decisão. Decida se vai embora ou fica comigo, se vai me respeitar como marido, e desse jeito eu não tô aguentando. Decida, e pare de uma vez com esse delírio, talvez você precise usar colírio, pra perceber o quanto ainda te amo. Por que você não olha nos meus olhos, seu beijo já não tem mesmo sabor. Você só vai tomar banho sozinha, na hora do jantar diz que já comeu. Nem vê novela, nem liga o som, diz que não tem nada bom, que satisfaço é com o seu. Você se esqueceu, que dentro dessa casa eu existo, e em 92 casou comigo, por isso eu exijo explicação. Se sou eu que te incomoda, pra te fazer feliz, fiz o que pude, mas nos incomodado é que se mude, você que vai tomar a decisão. Decida, decida se vai embora ou fica comigo, se vai me respeitar como marido, pra perceber o quanto ainda te amo. Decida, decida, e pare de uma vez com esse delírio, talvez você precise usar colírio, pra perceber o quanto ainda te amo. Te amo, te amo. Te amo, te amo.